Olá, me chamo Rosa Catão, estou graduando em Museologia e participei da segunda fase do projeto interinstitucional Tecendo Teias, Diálogo entre Museologia e Literatura de Mulheres Negras, entre a UFPA e a UFBA, através do Programa de Iniciação Científica FAPESB. No projeto da UFBA, chamado Museologia e Literatura de Mulheres Negras, Descolonizando o Olhar em Arte Decorativa, coordenado pela orientadora José Ania Freitas, A articulação entre a museologia e a literatura de mulheres negras como fundamento teórico e prático em relação a ações de memória, vem alcançando relevância na documentação de registros históricos a partir de memórias negras. As mulheres negras vêm recosturando as tramas da história oficial, através de produções histórico-ficcionais. Pesquisamos obras como Água de Barrela, da jornalista Eliana Alves Cruz, e Becos da Memória, da pesquisadora e professora Conceição Evaristo. Na área da museologia, uma das problemáticas observadas é a dificuldade comunicacional que atravessa museus e espaços de memória em suas exposições. De maneira geral, a comunicação tem ficado restrita às obviedades dos objetos. Em especial, os museus de arte decorativa costumam abordar restritamente elites do período colonial e imperial, apagando nas exposições a presença dos povos negros, que foram verdadeira força de trabalho que garantiu, produziu, salvaguardou toda essa riqueza que hoje em dia estão expostas nas vitrines desses museus. Ou seja, os objetos estão repletos de memórias negras. Mas onde essas estão sendo expostas? Contra respostas, nós seguimos o caminho metodológico da biografia dos objetos, atrelada ao estudo sobre a descolonização dos saberes, que estimula a pesquisa e a postura instigadora e crítica da realidade. Traçar a biografia de um objeto, estamos, na verdade, compreendendo o cotidiano deste, estabelecendo um diálogo, não aceitando o que está posto, mas questionando. Quem o produziu? Quais matérias químicas o constituem? Quais mãos mais o tocaram, masculinas ou femininas? Brancas ou negras? Quem cuidava? Quais eram as outras funções que eram dadas a esses objetos para além de suas obviedades? Essas perguntas fizeram parte do processo de pesquisa a todo momento, nos auxiliando a compreender o cotidiano da vida do objeto e as várias narrativas que o constituem em potência. Como trabalho de campo, selecionamos três narrativas. A primeira se encontra nas obras de um acervo de porcelana, no texto literário Água de Barrela, de Aliana Alves Cruz. A segunda, no serviço de chá e café em porcelana do período imperial escravista, presente no Museu de Arte da Bahia, o qual podemos visitar e estudar sua documentação. A terceira entrelaça peças de porcelana de dois terreiros de candomblé, o gantoá e o maroqueto, pertencentes às líderes desses terreiros. Não conseguimos visitar esses espaços de memória devido a questões de pandemia e ritos fechados. Contudo, pesquisamos a biografia dessas porcelanas a partir do catálogo do memorial de mãe menininha do gantoá e da tese de doutorado de Cecília Soares, que traz em anexo as porcelanas de sua avó, fundadora do terreiro. Atrelando teoria e prática dos itens já citados ao diálogo com o conjunto de porcelana dos espaços selecionados, minha orientadora e eu escrevemos juntas um artigo científico chamado Mulheres Negras e Louças Finas, Três Narrativas entre Ocultamentos e Visibilidades, publicado especialmente no dia 20 de novembro, em homenagem ao Dia da Consciência Negra, no dossiê Museu e Patrimônio das Culturas Afrodiaspóricas da revista Museologia e Interdisciplinariedade da UNB. Através das três narrativas vivenciadas em três espaços de memória, o projeto e o artigo oferecem importantes reflexões ao público leitor, ao articular possibilidades concretas de inclusão de memórias e histórias silenciadas, que perpassam diversas vidas, não se restringindo ao mundo dos museus e da museologia. Posso encerrar dizendo que temos como resultado da produção a sensação de que deixamos para a área um acervo teórico e prático que atrela à literatura de mulheres negras aos fundamentos da documentação e da espografia, em diversos espaços, desde que esses estejam abertos para isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.